E aí, galera, beleza? Meu nome é Carlos e cá estamos nós para mais um vídeo. Mas antes do vídeo, como de praxe, larga aquele like, se inscreve no canal e, o mais importante, ative o sininho, pois só assim você vai ficar por dentro de qualquer novo conteúdo aqui no canal em primeiríssima mão. E, se possível, compartilhe aquele vídeo que você mais gostou, tá ok? E se você ainda não viu o último vídeo postado, eu estou deixando o link aí na descrição. Fui abrir uma conta exclusiva no Banco Bradesco e não deu muito certo, não. Quer saber o que aconteceu? Link na descrição. Por um acaso, vocês ficaram sabendo do novo cartão temático da Credicard? Mas e vocês? Sabem ao menos o que é Assassin's Creed? Sabe se já está disponível para solicitação ou não, caso você tenha interesse? Então assista esse vídeo que vou te mostrar o porquê você deve solicitar esse cartão. Quer entender um pouco sobre esse cartão edição limitada? Então cola no vídeo até o final e vem comigo. Bom, então é provável que muitos de vocês já sabem sobre esse novo Credicard Zero, que com certeza já foi anunciado por vários e vários canais por aí. Mas nesse vídeo, além de falar dos benefícios do cartão, eu vou te explicar o que é Assassin's Creed, que só um amante dos games, assim como eu, pode te explicar. Qualquer outro canal só vai anunciar o cartão sem ao menos saber do que se trata. Ou então porque leu em alguma outra matéria. Primeiramente, o que você tem que entender é que se trata de um cartão Credicard Zero. Entenda como se fosse apenas uma expansão do Credicard Zero oficial. No caso, uma edição limitada. Assim como o Credicard Zero original é variante Platinum, não tem anuidade, tem todos os benefícios que o Credicard Zero tem. Porém, a bandeira, como vocês podem perceber, é bandeira Visa e não Mastercard. Então, além do tema do cartão, também muda a bandeira. E é claro que não poderia faltar aquele desconto de 10% em jogos para PC na Ubisoft Story. Falando de Ubisoft, quem não tem amor aos games nem sabe o que quer dizer esse nome. A Ubisoft nada mais é do que uma desenvolvedora, uma criadora de jogos, de games. Assim como o Assassin's Creed, que é tema desse Credicard Zero. Franquia essa lançada em 2007. Conta com 11 jogos principais até 2019, foras e expansões, totalizando mais de 20 jogos em 12 anos. Sendo o último game lançado, foi intitulado de Assassin's Creed Odyssey, ou Odisseia, que te leva a 431 a.C., na Grécia Antiga, onde você vai poder ver a porrada comendo entre espartanos e atenienses. Então, essa é a pegada do game que é boa, que te leva a épocas que você nunca conheceu e nem viveu. Mas por que você deve solicitar esse cartão? Será que ele só será aprovado para fãs do Assassin's Creed? Não, é evidente que não. Qualquer um pode solicitar o cartão. É apenas um cartão de edição limitada da franquia Assassin's Creed. Porém, é um cartão de crédito como o outro qualquer. Pode colocar um cartão de crédito na sua mão, independente da temática do cartão. Eu mesmo vou solicitar o meu já já, não para usar. Mas gostaria de ter esse cartão na minha coleção. Agora, se serei aprovado ou não, aí já é outros 500. Pois, como vocês bem sabem, estou aguardando a chegada do meu Credicard Black. Então, possa ser que eu não consiga a aprovação. Será uma pena. Mas e você, miserável? Está esperando o quê? O link está aí na descrição. Pode ser a sua oportunidade de ter um cartão, independente se você é amante dos jogos ou não. E lembrando que, como sempre eu digo, é mais fácil conseguir a aprovação logo no início das solicitações. Então, corra e peça já o seu. E sem contar que é um cartão muito bonito. Por isso, eu quero ele aqui na minha coleção. Depois, eu atualizo vocês se eu conseguir ou não a aprovação nele. Mas agora, eu fiquei curioso. Eu quero saber quem aqui no canal é amante dos games, assim como eu. Seja games de PC ou de console, ou até mesmo dos dois. Deixe aí nos comentários os seus jogos preferidos. E para você que não ama os jogos, diz aí. Vai solicitar o seu Credicard Zero Assassin's Creed? Ou já solicitou e eu estou atrasado? Diz aí para mim nos comentários. Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vou ficando por aqui. Um forte abraço. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. E a gente sabe que ele quer. Fui! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma